A Câmara Municipal de São Vicente está a montar um sistema integrado de proteção civil para responder a situações de emergência, como é o caso das chuvas. A informação foi avançada à imprensa esta terça-feira pelo vereador responsável pelo Poloro de Proteção Civil, no final de um encontro que reuniu responsáveis da autarquia, agentes e parceiros com responsabilidade na proteção civil. O objetivo principal do encontro com os vários intervenientes no domínio da proteção civil foi, de acordo com o vereador Anilton Andrade, a apresentação das políticas municipais para o setor, que segundo o mesmo vai, por um lado, dar respostas a reivindicações antigas e, por outro, apostar em medidas estruturais. A nossa política profunda, estrutural, é montar um sistema integrado de proteção civil e bombeiros de São Vicente. Por isso que nós chamamos toda a gente de proteção civil que está ali, mas nós não temos a pensar toda a gente incluída, desde criança com projetos de formação de bombeiros mirim, à comunidade, através de sensibilização, informação e formação comunitária a nível de núcleos de alerta, para a comunidade saber rapidamente pedir apoio de socorro ou saber maneira que a gente fazê-lo. O vereador Anilton Andrade aponta a reestruturação do corpo de bombeiros como parte fundamental desta revisão estrutural da política municipal de proteção civil. Nós temos que ter um bombeiro motivado, uma corporação com os meios humanos e materiais, deste parque automóvel, equipamentos de aquarteiramento que é para dar resposta, equipamentos técnicos e ferramentas de trabalho e de sapadores. O vereador responsável pela proteção civil anunciou no encontro a contratação de mais sete bombeiros e enfermeiros para trabalharem na corporação. Ainda segundo o mesmo, a Câmara está preparada para mitigar os possíveis efeitos das chuvas que poderão cair nos próximos dias. Não constatar em logo numa jornada técnica de trabalho os pontos críticos, tira ser desassoriado, caminhos por onde corre a água, não tem mapeamento de onde é que tem risco de deslizamento de terra, de queda de muros. Notíta preparar todos os agentes e as empresas, tanto que este dever gerar de colaboração como que este dever específico também para colaborar, que é para responder perante qualquer emergência. O vereador da proteção civil garante ainda que a Câmara está pronta para, em caso de necessidade, evacuar os moradores das habitações precárias e clandestinas nas encostas da ilha.